Eu sou Daniel Ambrósio da revista Boat Shopping e fui o campeão no campeonato de empinada no novo Trix lá nos Estados Unidos. Agora estou aqui para desafiar todo mundo do Brasil. Quero saber se você consegue empinar mais do que eu três minutos. Quero ver. Eu sou a Maristela da revista Náutica. Fui desafiada. Há quanto tempo eu vou conseguir ficar empinando o Spark Trix. E é isso aí. Eu vou mostrar que, gente, não é só coisa de menino, não. Eu vou ganhar. Meu nome é Ibanez, piloto da equipe CIDU Brasil. Estou aqui no Boat Show acompanhando o lançamento do novo Spark Trix. Soube que rolou um desafio aí de empinada, que o cara ficou três minutos. Cara, três minutos eu fazia com o outro, agora com o novo Spark. Com esse apoio, barbada. 10, 15, 20, 30 minutos. Pode vir que é meu esse aí.